André, tenho várias empresas do portfólio já com lucro de 50%, 60%. Vê alguma realização em Oceanpact, BR Partners, Ample, Móvel, nenhuma das quatro. Não toco em nenhuma das quatro tão cedo. Móvel nem começou a mostrar o que vê ainda. A hora que a gente tiver... Você vê, por exemplo, em Móvel, um cenário onde ali eu vendo móveis. Com o alívio e o aumento do consumo, esse tipo de setor é o último que responde. Primeiro eu vou começar a aliviar na comida, depois eu vou começar a roupa, depois eu vou começar a comprar eletroeletrônico, aí lá no final eu vou comprar sofá, mesa da sala e por aí vai. Imagino eu que seja essa dinâmica. Então a demanda agressiva para a Móvel vai vir lá no final das outras demandas agressivas, afetando Via, Guararapes, Iguatemi e por aí vai. Então de modo que a Móvel vai ficar lá, vai ficar um bom tempo no portfólio ainda. Imagino eu. BR Partners, como eu falei aqui, vai depender do arrefecimento do risco, do risco percebido pelo mercado. Isso daí vai um tempo ainda. A gente vai ter o arrefecimento do risco, o início da demanda por IPO. Aí quando começar a demanda por IPO, demanda por título, demanda por mercado de capitais e investment banking, aí eu começo a ver aquilo ali, começar a se refletir no resultado da BR Partners. Isso também porque nos primeiros, em vários vídeos da BR Partners eu falo o tempo que demora da contratação de um processo daqueles de investment banking para refletir aquilo no faturamento da operação. Então eu tenho a demanda começando a aumentar. Aquilo ali começa a levantar um pouquinho o negócio. Aí aquela demanda fecha-se contratos, começa a fechar mais contratos. Aqueles contratos daqui a pouco vão começar a refletir na operação financeira. E aí sim eu vou começar a ter uma resposta. Então deve levar um tempo. Ocean Pact possivelmente comece a demonstrar mais rápido a força toda, mas eu quero aquele preço ali bem mais em cima para começar a liquidar, especialmente porque acho que fizeram uma asneira violenta de deixar eu comprar aquilo ali no 1,80 e alguma coisa. Mas aquilo ali eu quero bastante por ela. É um baita de um ativo, está muito bem alinhada. Daqui a pouco a galera acorda para isso. e Zemp é outra que está muito, muito bem alinhada e tem aí todo um processo de reaceleração da economia brasileira que ela vai se aproveitar num cenário de terra arrasada que a gente comentou, certo? Você teve durante todo esse período de maior pressão, operações de menor porte que não aguentaram e justamente ela vai se encontrar num cenário de demanda por esse tipo de coisa, de estar no shopping comendo fast food, de poder sair com a família, renda mais baixa, mesmo que só para dar uma caminhada, shoppingzinho, Burger King, hamburgueria e por aí vai, só que só vai ter as redes de maior tamanho que sobreviveram e meia dúzia de pequenas, certo? Então a competição vai ser muito menor, vai ter muito mais mercado para a gente, custo de mercadoria vendida reduzindo versus receita, então assim, não toco em nenhuma das quatro tão cedo, tá?